Olá atletas do Desafio Santa Pua, bem-vindos a mais uma edição dessa que é a maior festa da corrida em trilha do Centro-Oeste. Vamos começar falando um pouquinho de algumas informações muito importantes, que elas também constam no nosso manual do atleta. Primeiro, falar só um pouquinho sobre o crescimento do evento. Então, a primeira prova nossa foi em 2014, nós tivemos 250 atletas. Nessa edição de 2017, a gente recebe 1.500 atletas aqui em Chapada dos Guimarães, ou seja, um crescimento de mais de 600% no número de participantes. E a gente está muito feliz em receber todas essas pessoas aqui, que é onde é o nosso quintal. A prova passa a duas quadras da casa dos organizadores, então, assim, para a gente é realmente um prazer receber todo mundo aqui na nossa casa. Agradecer aos nossos patrocinadores, o governo de estado de Mato Grosso, agradecer ao deputado Max, o secretário Nigro, que estão aí empenhados em ajudar a gente a divulgar o esporte de aventura em Mato Grosso. Agradecer ao Cicred, que tem apoiado a gente o ano todo, a Ginko, a Longe Vital, a Unimed Cuiabá, e todos os nossos parceiros que estão contribuindo para a realização do evento, como a Asta, a Casa Prado, a Saga, o Restaurante Atiman, Chapada dos Guimarães, a Prefeitura, Pousada do Parque, a Chapada Aventura, nossos parceiros de alimentação, Gatorade, Três Corações, Lebrinha, Aça Strong, a Vitality, a Nutri, o Suco Prats, e também os nossos fornecedores oficiais, que sem eles a gente não consegue realizar o evento. A ONG, Print Press, Goiatex, Criativa, Suplementaria, Godoy, Office Bites e a Thule, lá na Belcar. Ok? Então, vamos lá. Cronograma, a gente já está tendo a entrega de kits, para pegar os kits, a gente tem alguma documentação que vocês têm que levar, têm que levar um documento com foto para a prova de 12 quilômetros, 21 e 42 tem um atestado médico, quem já fez prova nossa não precisa levar. E quem for retirar o kit para terceiros tem que levar tudo isso impresso, ok? Então, até sexta-feira retirada lá na Saga, e a partir de sábado, das 4 até as 8 horas da noite, vocês podem levar, podem ir diretamente lá na Vila Aventura, onde a gente vai estar recebendo. Uma outra coisa, galera, é quem quiser levar tênis usado, para que a gente possa, tênis, camiseta, equipamento de atletismo de maneira geral, para que a gente possa doar para o projeto social MCA, a gente vai estar recebendo lá na retirada de kit e também no domingo. Quem puder levar, a gente também vai estar recebendo lá, ok? Então, 5 horas da manhã é a abertura da Vila Aventura para os atletas de 42 quilômetros. Cheguem por volta das 5, ok? Até as 5 e 15 a gente vai estar fazendo a checagem do equipamento obrigatório de vocês na tenda do atendimento atleta. Todo mundo tem que ir até lá para a gente checar o equipamento. A largada de vocês, exatamente 5 e meia da manhã, ok? Depois disso, a partir das 6, a gente vai estar recebendo os atletas de 12 e 21 quilômetros. A gente pede que vocês cheguem bem cedinho, para que até 6 e 40 a gente cheque o equipamento obrigatório de todo mundo. 7 horas da manhã, largada das provas. Primeiro 21 e depois 12 quilômetros. Como chegar na Vila Aventura? É muito fácil. Saindo de Cuiabá, vai para a Chapada dos Guimarães. São 60 quilômetros pela rodovia Emanuel Pinheiro ou MT 251. Chegando na cidade, aqui está a rodovia, não tem erro. A Praça do Festival fica na Rua da Prefeitura, bem no centro da cidade. Tem várias placas que indicam, ok? Você não vai ter a menor dificuldade de achar onde fica a Vila Aventura, onde vai ser a largada e a chegada da nossa prova. 6 horas da tarde, no sábado, lá na Vila Aventura, nós vamos ter palestra com o Zé Virgínio de Moraes. Zé é conhecido como o Rei da Montanha, é um atleta de alto nível do trail run. Além de tudo, é um educador físico e esse ano ele já participou, inclusive, como atleta membro da equipe brasileira de trail run no Campeonato Mundial. Então, assim, é uma pessoa que tem muito para contribuir. Ele veio ano passado e está de volta para poder passar mais informação para a gente, para esse esporte que só cresce, que é a corrida em trilha, ok? Também vamos ter a presença de mais uma atleta, da Cissa Ramos, lá de Floripa, que também vai dar uma contribuição, sua testemunha, a respeito das principais provas que ela já rodou no mundo de trail run, ok? Dicas, pessoal, chegue cedo, venha hidratada, a gente vai ter água, tudo lá na base para que vocês possam estar preparados para a largada. Não esqueçam da questão de hidratação, mais lá na frente eu vou falar a respeito disso. Repelente, tá bom? E uma coisa bacana que a gente vai ter na Vila Aventura no sábado também, vários parceiros que vão estar fazendo uma verdadeira festa, uma grande feira do turismo de aventura, do esporte de aventura, lá na Praça do Chaparro dos Guimarães. Então a gente vai ter o pessoal da Belcar, da ONG, o pessoal da Criativa, da M8, o pessoal da Chaparro da Aventura, Três Corações, Companhia da Aventura, Tribo do Remo, o pessoal da Longevita, Corredores Sem Nome, o pessoal do Office Bikes vão estar lá com produtos à venda e também bastante tempo para a gente falar sobre esporte de aventura. Além disso, a gente vai ter nossas camisetas exclusivas e os nossos bonés na tenda de atendimento ao atleta. Também no nosso manual você encontra os nossos parceiros em Chapada dos Guimarães, as pousadas e os restaurantes que estão esperando vocês em Chapada para poder atender com massa ou também para poder atender vocês com hospedagem, ok? Bom, é isso. Agora vamos falar especificamente de cada uma das provas. E aí, galera? Vamos falar um pouquinho agora sobre os equipamentos obrigatórios, ok? Para o pessoal que vai fazer a prova de 12 quilômetros, obrigatório para vocês é isso aqui, ó. Dois comprimidos anti-estamínico. O que vocês vão fazer com isso? A gente está no meio da natureza e o maior perigo que a gente pode ter em uma prova não é cobra, não é onça, porque isso daí é muito difícil de você ver. A gente nunca teve nenhum tipo de problema em provas nossas. O grande perigo real que você pode ter em uma prova é picada de abelha e picada de marimbombo. Muitas pessoas sabem que são alérgicas, então já levam, além desse comprimido, de repente algum outro medicamento que elas tenham alergia. Mas obrigatório é carregar esse daqui para caso vocês sejam picados, vocês já podem tomar o comprimido automaticamente, ok? Para o pessoal do 21, além do comprimido, é obrigatório que vocês levem uma garrafinha de no mínimo 500 ml para que vocês possam encher de água. A gente recomenda que o pessoal do 12 também leve, mas já não é obrigatório para eles. Para o pessoal do 21 a gente está checando. E ano que vem vai ser obrigatório independente da distância, ok? Então levar a garrafinha por quê? Nos nossos postos de abastecimento a gente não entrega a água em copo plástico ou em garrafa plástica. A gente enche o refil de vocês. Então se vocês não levarem refil a gente não vai encher. E aí vocês vão estar no meio da trilha com vontade de tomar água e não vão ter de onde beber, ok? Para o pessoal do 42, além do comprimido e da água, vocês têm que levar a lanterna. Por quê? Vamos largar às 5h30 da manhã, mas já é horário de verão, então na verdade vão ser 4h30 da manhã, vai estar completamente escuro e a nossa sinalização é refletiva. Então se você não estiver com a lanterna, você não vai ver e você vai se perder. Quem largar sem o equipamento obrigatório vai ser desclassificado. Todos os atletas antes da largada, 20 minutos antes da largada, até 20 minutos, vão ter que ter passado pela tenda de atendimento atleta, onde nós vamos estar checando o equipamento obrigatório de todos vocês. Ou seja, esse check-in ele é feito antes da largada. Quem não passar na tenda e fizer o check-in já está automaticamente desclassificado. Isso não tem discussão, ok? Então esses são os equipamentos obrigatórios. A gente recomenda que vocês levem, além dos equipamentos obrigatórios, que vocês vão de luva, por quê? Vão pôr a mão em algum lugar, tá com a luva, já tá tranquilo. E uma outra recomendação nossa é esse aqui, ó. Que vocês levem, no mínimo, um corta-vento. Por quê? A previsão do tempo é de chuva, galera. Então isso daqui vai permitir que vocês fiquem tranquilos pra correr em paz, sem problema de vento, sem problema nenhum, ok? Galera, isso daqui vocês compram nas lojas de equipamento esportivo. Você amassa, fica igual uma bolinha, vai dentro da mochila e é muito útil, não só pra nossa prova, mas toda vez que vocês forem sair e não tiverem certeza da condição de tempo, ou talvez ela possa mudar. Agora falando da sinalização. Sinalização. Pessoal, de 12 quilômetros, a gente, pra todas as provas, a gente tem placa de 2 e 2 quilômetros. Essa placa pode não bater exatamente com o relógio de vocês, mas ela é pra dar uma ideia de onde vocês estão da prova, ok? Pra prova de 12K, a gente tem as placas em amarelo, ok? Pra prova de 21K, a gente tem as placas em verde. E pra maratona, a placa em vermelho, ok? Então vocês vão seguindo essas distâncias pra ter uma noção de onde vocês estão. Galera, nós vamos ter seta e staff indicando pra onde quer que vocês devam virar. O tempo todo, vocês devem seguir a fita rosa. Ela vai estar pendurada na mata, na folha ou vai estar no chão. Até o quilômetro 8, mais ou menos, pro pessoal da maratona, a gente vai ter essa fita, ela é refletiva. Então pra vocês seguirem essa fita refletiva até o quilômetro 8, depois disso já deve ter amanhecido. E pontos onde vocês não devem ultrapassar, vão estar marcados, ó, com a fita zebrada. A fita zebrada agora, inclusive, ela tá personalizada, então não tem erro. Se você ver a fita zebrada, não é pra baixar e passar por baixo dela. A fita zebrada significa que não é pra você passar por ali. Normalmente a gente também põe no chão de cal, indicando que realmente não é pra passar uma linha de cal e um xizinho, então não tem erro, ok? Normalmente onde houver uma virada brusca vai ter um staff nosso. E aí no briefing vocês vão ter agora os pontos de hidratação, tudo certinho, beleza? É isso, se tiver alguma dúvida em relação ao briefing, é só perguntar nas nossas redes sociais. Em relação ao ano passado, houve uma mudança da base da prova, então o trajeto muda um pouquinho. Mas pra valores de referência, os vencedores do ano passado foram Alisson Leão, com uma hora e vinte e oito minutos, e a Janete dos Santos, com duas horas e dezessete minutos. Vamos agora pro trecho. Pessoal, Chegada pra prova aqui pela rodovia Emanuel Pinheiro, até o centro da cidade. Do uma quadra antes da praça, subir à direita já vai chegar na Vila Aventura. Lembrando que até 6h40 a gente vai estar recebendo os atletas pra fazer a checagem obrigatória dos equipamentos, e quem não checar, já está automaticamente desclassificado, ok? Vamos lá então pro trajeto. Largada, pessoal, na Vila Aventura. De lá, são 500 metros de asfalto. 500 metros de asfalto. Até pegar o estradão. Quilômetro 1,5, primeira hidratação. Aí vai começar uma descida bem forte, até o quilômetro 3. Quilômetro 3, nós temos o segundo ponto de hidratação. Atenção que o próximo ponto de hidratação é só no quilômetro 8, ok? Então, continua aqui pelo estradão, vai passar pela Chapada Aventura. Na Chapada Aventura, vai começar a parte das trilhas mesmo. Então, eu tenho dois vídeos pra mostrar pra vocês como vai ser essa entrada na trilha. Atletas, aqui vai passar a prova do meia maratona e a maratona. Esse trecho aqui é logo depois da Chapada Aventura. Provavelmente vocês vão passar aqui ainda de noite. Ainda vai estar escuro. A sinalização é com as fitas rosas e elas vão estar refletivas, tá? Um trecho de bastante inclinação. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui. Todo mundo de lanterna. Tem pedra solta. Então, cuidado. Vai ter bastante curvinha fechada até chegar no riozinho ali embaixo. Então, lembrando, galera, lanterna na cabeça, todo mundo. Nós vamos conferir o equipamento obrigatório. Vocês vão ter que se dirigir até a tenda de atendimento à atleta pra fazer esse confere aí. Porque realmente vai ser necessário a lanterna pra esse início de prova. Então, descendo essa trilha, logo depois da Chapada Aventura, provavelmente ainda vai estar mais escuro, vocês vão chegar aqui na beira do córrego. Vamos ter um staff. E aí vocês vão atravessar aqui, ó. Pra continuar a trilha. Vai atravessar aqui e continuar a trilha ali do outro lado. Provavelmente aqui vai ser o primeiro ponto onde vocês vão molhar o tênis, ok? Bom, passou o riozinho, vão continuar aqui por essa trilha e depois iniciar uma subida. Então, aqui é tudo dentro da mata, single track. Até que vocês vão sair num descampado mais aberto em direção à hidratação do quilômetro 8 que vai ter só. Então, subiu. Aqui já tá mais abertão, mas é tudo trilha. Vai seguir até o ponto do quilômetro 11. No quilômetro 11 vai ter Gatorade e água, ok? Aí vocês vão entrar na trilha do Matão. Trilha do Matão também tem um vídeo pra mostrar pra vocês como que é aquela região. E aí, galera do Centapua, 21 e 42 quilômetros. Tudo bem? Tá chegando o dia aí, galera. Olha aqui, eu tô no meio de um trecho em que vocês vão passar. Olha, é um desnível. E olha as dificuldades que são pedras e algumas pedras soltas. Esse aqui é o trecho do Matão aqui em Chapados Guimarães. Vem um single track bem legal. No meio da mata mesmo. Só que temos essas dificuldades aqui, galera. Então, entrou na trilha do Matão, vai seguir por ela. Percebam aqui que é bem beirando o paredão. Só que não dá pra ver direito aqui porque a mata é bem fechada. Até que vocês vão sair nos fundos da pousada e do restaurante Atiman. Ali vai ter uma abertura na cerca. Vocês vão entrar pela portaria e já vão direto pra área dentro da pousada, ok? Dentro da pousada, vocês vão chegar no quilômetro 15. Vai ter uma bifurcação aqui. E aqui é um ponto de hidratação onde tem água e também tem alimentação. Tem barra de cereal, tem algumas coisas ali pra vocês se alimentarem. Suco prático também, ok? E aí vai começar uma descida. Aqui começa de novo a trilha. Aqui já é um ponto onde vocês vão estar cruzando com o pessoal do 12K. Na parte anterior, é o mesmo trajeto da prova do 42. Então, pode ser que ali na trilha do Matão tenha fluxo de gente já do pessoal do 42. Então, se você estiver mais lento, mantém a direita e dá a esquerda pro pessoal ultrapassar vocês nas trilhas, ok? Então, mostrar os vídeos aqui dessa parte da trilha até a ponta da Atiman aqui, onde a gente vai ter um ponto de controle, um tapete de cronometragem. Agora, a gente está aqui dentro da área da pousada Atiman. É um ponto onde vai passar todas as provas, 12, 21 e 42. Depois que a gente pegar a estrada dentro da pousada, vai descer à esquerda e pegar uma trilha. E essa trilha aqui é uma decidona. Deixa eu mostrar pra vocês. Largo aqui, mas que ela é bastante irregular, tá? Então, prestar atenção aqui, pessoal. Principalmente o pessoal do 12. Esse é o ponto onde começa a funilar. Então, a gente tem aí 800 atletas nessa prova. E é um ponto de descida, mas aqui ainda é bastante largo. Lá na frente vai ficar mais apertado. Então, prestar bastante atenção aqui, ok? Então, começando a parte da trilha mesmo, que pro 12K é onde realmente vai começar a trilha, os atletas vão chegar ali por aquele morro, vão contornar aqui e vão estar vindo. Um ponto de atenção aqui é buraco de tatu, galera. De um dia pro outro, eles fazem. Então, o tamanho do buraco. Prestar atenção nisso quando chegar aqui nesse ponto. É o único ponto onde a gente tem essa questão, tá? Desses buracos. Nós vamos tampar, mas assim, de um dia pro outro aparece. Então, é capaz de ter algum ainda pro dia da prova. Aqui outro, ó. Vindo aqui pela trilha, nós vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Que é um ponto mais apertado. E aqui nós vamos ter fita zebrada. Vamos ter um staff aqui avisando, mas é um ponto onde já tem uma buraqueira. Aqui é realmente trilha. Não vai dar pra passar muita gente ao mesmo tempo, ok? Então, saiu daquele trecho ali de trilhazinha onde vai dar uma funilada. E realmente fica uma trilha e do lado esquerdo a gente tem um buracão que tem que prestar atenção. A gente sai nesse campo aberto que é onde começa a cereja do bolo da prova, ok? Então, vocês vão estar vindo por essa trilha. Onde está o Tomil? Dá um oi, Tomil. Dali vão descer, subir ele assim até chegar no ponto da escada aqui. Nós vamos falar sobre ela agorinha. Pessoal, agora a gente está no trecho que a gente considera o mais técnico, o mais difícil da prova. Que é justamente a escalaminhada da Timã. O primeiro obstáculo vai ser esse aqui, ó. Então, nós vamos chegar. Aqui vai ter fita zebrada, todo mundo virando pra direita, ok? Subiu. Aqui também a gente não quer vocês muito próximos do paredão. Vamos ter uma contenção aqui. E a ideia é chegar ali onde está o Tomil, subindo a escada. Bom, agora é o ponto mais difícil, onde realmente vocês vão ter que dar uma escaladinha. A dica é luva. Por quê? Porque em qualquer momento você pode precisar apoiar em alguma coisa. Então, estando com a luva, você pode pôr a mão sem medo. Porque às vezes tem um arranha-gato, tem algum arbusto que tem um espinho. Ou mesmo uma taturana, alguma coisa, você não sabe. E como a gente está na prova, é dinâmico, não está pensando muito, o ideal é estar com uma luva. Não é equipamento obrigatório, mas a gente aconselha. Então, depois de ter dado aquela subidinha, vem aqui na trilha. Aí nós vamos chegar nesse ponto aqui, ó, da escada e dessa subida. Vamos ter um staff ali, como está o Tomil. Tomil, dá oi. Aqui o atleta tem duas opções. Ou vai pela escada, que sobe direto, mas provavelmente vai ter uma pessoa na frente da outra. Isso acaba dando uma lentidão, mas tem a segurança de estar subindo por aqui. Ou os atletas que querem ultrapassar, querem ir mais rápido, podem subir aqui pela esquerda, realmente fazendo essa escalada. Aí fica a critério do atleta, a gente vai ter contenção aqui para evitar que as pessoas tenham qualquer tipo de problema, porque é realmente bem próximo ao paredão. Então, você tem duas opções de subir. Ou você sobe aqui pela escada, ou vai fazendo essa escalaminhada aí. Quer falar alguma coisa, Tomil? Não, aqui o trecho aqui pode ser um lugar que acumule um pouco de pessoas. Aí você vai ter que ter essa opção aí, beleza? Por questão de segurança, no máximo 10 pessoas na escada, tá bom? A maior parte do trecho eu acho que não vai estar com 10 pessoas, mas vai ter a hora que vai ficar. Beleza? E quem quiser ir pelo lado, fica à disposição aí, vai ter gente aqui para fazer essa segurança também. Beleza, galera? Então, depois de passar pela escada, vai subir mais um pouco, mas aí já chega no topo. Ali em cima a gente tem o PC da cronometragem, todo mundo tem que passar por ele. Quem não passar por ele está automaticamente desclassificado na prova, beleza? Então, é isso. Aí vocês vão subir por aqui, aqui é o ponto onde começa uma subidona, dá para perceber bem aqui. Vão voltar, quilômetro 17, outra hidratação, por onde vocês já passaram. E aí, galera, tem mais uma subida, só que agora é tudo estradão. Aí vocês vão voltar, beirando aqui a estrada do orto. O último ponto de hidratação de vocês é no quilômetro 19,5, ok? Então, tem essa hidratação aqui no 19,5 e retornam pelo mesmo ponto por onde vocês vieram. Atenção que a gente não fecha as estradas, como vocês sabem. Então, tem que olhar dos dois lados antes de atravessar a rua, principalmente aqui, que é o cruzamento de uma rodovia. Vamos ter staff fazendo orientação, mas é uma coisa que a gente compartilha com vocês. Vocês têm que ter atenção, beleza? Então, tem esses 500 metros finais de asfalto e chegada da prova. É isso. Qualquer dúvida, estamos nas redes sociais sempre prontos a tirar qualquer dúvida de vocês. Um abraço e até a prova.